Depois daqui eu vou dar uma volta na Grand Line. Não consigo nem pensar em outra coisa. Vai mesmo para aquele mar dos diabos? E por que eu não iria? Olha, eu não quero falar de nada ruim. Não quero te impedir, mas pense bem nisso. Dizem que ninguém volta de lá. Por isso mesmo é que eu vou. Vai, desce mais um rum. Agora eu quero um barril inteiro. Ele disse aquilo e acabou com toda a bebida do bar. E na manhã seguinte partiu para a Grand Line sem o menor medo. Um tempo depois, eu fiquei sabendo que ele conquistou a Grand Line. E fiquei...